O que é que é isso? O maior privilégio de Slaanesh. O tempo de floresta vem! Corteza do deus de alegria! O Príncipe do Escuro e pode colocar bairros capturados. Vocês, corrupção do Slanesh, que eu preciso muito... Opa, não, corrupção do Slanesh. Invocar demonetes. Agora, agora estão acabados. Põe guarnição aí. Já peguei essa de level 4, que maravilha. Vamos liberar essa daqui. Esse aqui pode tirar, na verdade, colocar outra coisa de recrutamento. Slanesh e Herald. Aqui já dá pra pegar coisas muito boas. Pleasure, sem consciência. Não é esse dos escolhidos que eu estou usando aqui também, João, porque tem escolhido com cabeça de bomba aqui. Encanto de Slanesh. A imaculada tentação inerente à gloriosa perfeição é tão sedutora quanto o ouro e as joias mais refinadas. Akari, estamos prontos finalmente? Tchau. É hora. Pombos. Que luta. Obrigado pelo falso. Seja bem-vindo. Mais escolhido do pombo não seria o cara que alcançou o ápice da magia, porque os seguidores de pombo são os que buscam o poder mágico. E não os seres melhores guerreiros. Tem artes guerreiros do pombo com a armadura cheia de olhos. Tá bom, é mais uma magia. Não, mas tem os caras guerreiros também, velho. O cara que atingiu o nível máximo de beijo de magia é o Senhor da Transformação, que é um passaralho. Um exemplo disso aí que tem gente porradeira de Tzint é aqueles gêmeos seameses lá do Tzint, que a gente até queria muito que ele viesse para o jogo. Que um dos gêmeos seameses é mago e um dos gêmeos seameses é um porradeiro sinistro escolhido. O Tantalor! Heraldo do Príncipe da Escola... Como é que você passou aqui sem atacar aqui? A parte boa é que acho que você era a única cidade de elite deles, se não me engano, velho. A gente tem seis cidades. Acho que é só aquela cidadela ali... O Ed Kislev. Não, esse aqui tá com o Kislev, tá de boa. Então o Mut ali. Só tem o Mut que é... É uma cidade grande, que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, aí não acabou a cidade dele, sem cidade grande não recruta nada Vitória pica, já vi esse filme antes Um crescendo de dor e prazer! Beleza, feel my heel on your spine O que você é? Most privileged of Slaanesh Such wondrous suffering this will bring Such wondrous suffering O poder do seu prazer, Gord. Eita... 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 Rangue! Bem-vindo, Mayheart, artista da dor. Tornar-se vassalo. Olha que maravilha, ele aceita. Muito bom, amigo. Você fez uma escolha sábia. Não me decepcione. Porque eu não queria te confederar mesmo, não. Ahn... Mano, tem a região, velho. Valky entraria para os Guerreiros do Causa com o Senhor dos Demônios de Gord. Então, ela é uma campeã de Norska, né? Uma campeã de Norska que acendeu a Demonescência. Então, ela não entraria nem... Nenhum, nem outro. Sei lá. Ela é mais uma campeã de Norska mesmo. Pode colocar aqui o negócio para aumentar o quanto a gente ganha de dinheiro. Aqui em cima também. Ah, ai, ai. Como eu queria jogar com a Valkyra, velho. Puta, a Valkyra é um dos senhores que eu olho assim e falo... Caralho, essa é foda. Pô, e a Valkyra é sensacional, velho. Mano, imagina a Valkyra. Sinistra, com uma asa demoníaca de corn, bolada, uma armadura descolhida. Sinistra. Isso aí é louco, mano. Voando que nem um flash na batalha, porque ele é rápido pra caralho. Aquilo que fala na lore. Nossa, ia ser maravilhoso, velho. Não vejo a hora. Espero que no rework de Norska ela venha. A única coisa que eu gosto muito do universo Warhammer é justamente os personagens femininos que são fortes pra caralho, velho. Acho muito estiloso, velho. Tipo, a Katarin no trailer do Warhammer 3. Pô, você olha pra ela pra você ficar com medo, velho. Tem um demônio no trailer, mas a Katarin te dá medo. A Miawing, pulando da montanha e virando dragão. Pô, é foda pra caralho, velho. O Ulfric 2 é foda, tadido. O Ulfric até hoje não tem uma mecânica de desafio que ele deveria ter, velho. Você pediu o Valk e ganhou o Ulfric 2. Tem medo da Miawing até hoje? Ae, foda. Pode ter que dar medo em batalha também? Imagina. Tem tempestade todo dia nessa bosta, velho. Tem um barco estranho lá. Ah, na cara também tem um barco gigante. Sim, Plugin. Quem vai matar essa heraldia? Quem vai se juntar na minha odyssey rapturosa? A Glorificada... Carruagem... Esse daqui... Então faz esse daqui... Irmãs do Crepúsculo é sensacional, nossa! Irmãs do Crepúsculo, quando eu li sobre elas a primeira vez, eu falei, ok, eu quero muito que elas venham pro jogo Você está submetido, insatiável O mais privilégio de Slaanesh Submetido! Heraldo do Próximo! Por enquanto, eu vou segurar o terreno até eu na cara e enxergar ele Não era preciso tomar atenção aqui, né? Porque aqui tem corrupção de Slaanesh Sessenta e um de corrupção de Slaanesh não é alta, velho? Submetido, eu crio E aí, Heorin, beleza? Sim! Sim, eu sou um taxista, como descobriu Deu um de corrupção, com essa faca, é um lixo que você gosta, Heorin Eu lembro que eu te falava pra mim que eu gostava de jogar de Slaanesh Deu um de corrupção! Chaos incarnate E aí E aí E aí Eu tenho uma seita que eu não conseguir a parada Só por dúvida E aí Eu queria saber como é que você está resistindo tanto em Silvius Número de povoado, resistência racial É preciso de mais um de você É, eu vou construir todas as seitas possíveis Aqui tem 11 ser humaninhas E eu vou gastar mais discípulos aqui Hora do Slavish Não pare, eu peguei É frio fora, eu peguei dentro Caralho, mandou essa no chat Aí é foda Canal de família aqui Mano, sério O cara que dublou Nakari Eu não consigo ver de outra forma Se ele não tá dublando assim, só pra vocês terem ideia Pessoal Eu sou o Nakari Venha para o lado Slavish da força Ele com certeza tá falando assim Com uma voz roca Do lado do microfone Porque o som tá muito perto Eu não sei como, mas parece muito que ele tá assim Cara, é muito que ele tá assim Certeza, maluco Na cara em russo Camarada Camarada, venha para o lado Slavish Que família Tem um bicho que parece um pênis Que isso? Onde, velho? Aponta aí na tela Duvido de você achar Que Slavish Tá muito longe de casa Só pra destruir meu passado É foda, velho Aquele roxo gigante Putz, tem vários, velho Tem vários roxos gigantes Passando pra lá e pra cá, velho Aqui tem uma ninfo Uma negra montada? Ainda não sei qual que é, velho Tem tantos Tem tantos que tem uma em cima Aquele momento que é só você confederar Que os aliados começam a fazer Subjugar Que os aliados começam a fazer burrice Aquela facção laranjinha do caos Tava destruindo ali em cima Eu chamei vassalo Stormy Mirren Flirt extasiante O flirt extasiante É cativante e radiante ao mesmo tempo A doçura envolvente dele É completamente complementada Por uma mistura potente De temperos hipnóticos Com isso a transcendência Torna-se inevitável Custo de ato prazeroso Menos 30% Ok Nakari Nakari continua seguindo a viagem Tá muito tempo sem lutar já Tá até enferrujado Seja Seja Cheguei Patiência 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 Seja De volta vai dar pra atacar Eu relisho Essa Seja Seja De volta Derrota corajosa É claro Derrota corajosa Derrota... Hahaha Como é que pode Tava derrota corajosa Puxa um cachorro Virou derrota esmagadora Meu chapéu Eu vou tentar lutar Só pra tentar pegar essa idade E fazer uma utilidade com esses desertos aqui Então tá bom né Sim O Heori me ignorou Como você descobriu Foda né Vamos atacar Da... Aqui? Eles vão vir por aqui Tá, entre aqui e sobe aqui Pode ser daqui Mano, na verdade... Tacada aqui A gente vai lhe dar a volta Majestriosamente Então ele vai incomodar a gente um pouquinho aí Mas é só por um tempo Marauders Consume eles Vem 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 Não, deu pra flanquear um carinha aqui Sem querer Tá ótimo Vem 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 Vamos ver se a cavaleira vai chegar a tempo ali, né? É, foi ter esse dinheiro do caos aqui pra segurar a gente Não, não, não 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 Não Não, não Não, não Não Eu vou subir só que infantaria ali Tem que pegar esse ponto pra tirar essas barricadas aqui Eu consigo passar aqui e ajudar lá embaixo Vem para a nossa vontade, procurando os divinos que não resolvem Vem para eles da formação pra contar o flanqueamento avassalador Vem para eles 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 Tão pegando o ponto do meio Rápido, rápido, rápido O cachorro correu full life Beleza, vem pra cá, vem pra cá A gente só sobreviver um vivo aí Que é pra sobreviver ele tá vivo, né Pra pegar essa de depois, primeiro exército Secares de Slaanesh Vámonos, obedeçam Sintman's imprevities, agonizando a morte Salvamos Secares de Slaanesh 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 O trem está em cima! O trem está em cima! Eles vão agarrar todos os tempos! Ahn... Depois eu te passo a força da perdição, velho. Segura as pontas aí, velho. É que eu preciso repom as tropas minhas ali. Não tem nenhum lugar perto pra fazer isso. Bem, talvez nós podemos... Ahn... O que? Humm... Sim? O que? 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 Será que é uma conquista? Banquete do medo. Inclusive era pra até aparecer mesmo essa conquista. Tava bugado. Porque essa conquista ali é de recrutar um guardião de segredo pro seu exército. Eu já tinha recrutado três faz tempo já. O que? 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 Sei lá o que aconteceu. O que? A linhas de defesa ajudaria a ficar amiguinho mais rápido aqui, né velho. Vou aceitar, vai. Só pra acelerar essa avassalagem. E esse casal, eu tenho que fazer amizade com ele também Ok, o Slanash acendeu Quando você quiser morrer, aquela manhã Ninguém é mais delectável As escrituras são tão caras Mélodias, tão incidências para te atingir Você é o mais privilégio de Slaanesh. Você é o seu povoado, porque aqui é uma região para eu recrutar muito boa. Eu espero para isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Um artista de dor. Aqui não dá para recrutar nada. Apenas aquela facção do K'Vaig ali. As K'Vaig ali. Vamos trocar uma ideia, amigo. Pelo que daqui a pouco você lutar para mim também. Despoilers. Venha. Bem-vindo. Eu espero que você tenha gostado. O que você tenha gostado? É que vai ser bom. A glória da devianidade! Faça seu caminho! Senhor de Exército, temos o Pai de Família! É claro! Pai de Família! Vai ser uma delícia de exército, com certeza! Pai de Família! Senhor de Exército! Então, espera aí, esse aqui já foi... Aí temos a Pensadora Contemporânea... Hum... Com esse daqui... Que é a nossa querida... Anich... Para não ficar igual ao nome, né? Mas todo mundo sabe quem que é... Que é isso! Quanto mais que fazemos... Excesso Inscrutável! E dá para pegar também... Mais um... Que vai ser o Gabriel... Para quem conhece o vídeo... E já sabe qual que é... O Espírito de Família! O Espírito de Família! Tá... É... Vamos pegar aqui... Dois Moedores de Alma... Hum... Quatro Carroais glorificadas... Por enquanto... E é isso! Deixe-me te empujar... Com riquezas e borbiles... Além dos seus maiores sonhos... Ah... Se ele for perceber a minha emboscada... Eu vou atacar ele... Vitória Pica? Será? A gloriosa obscenidade... De todos... Vamos lutar contra a objetificação da mulher... Mostrando a bunda para o mundo... Em danças que ensinou a sexo... Esse é o Brasil, Meg... O Brasil é cheio de artistas assim... Eu não quero ser conhecida pelo meu corpo... Aí vai lá fazer show... Tá literalmente sem nada... O Brasil é cheio disso... Por isso tem que ser que nem essas meninas... Da Twitch aí... Faz aí o show que você quiser... Mostra o que você quiser... Não dá ban mesmo... Então vambora... Fica fazendo discursinho... Ganha dinheiro e pronto... Fica quieto... Fica quieto... Fica tenta. Fica quente, não? Fica quieto... Feira limpa... Fica sanamente... Meu mestre! Vou colocar o nome igual. É o Mão no Carinha, vai ser então Mendiglis, Mão no Carinha. Todo mundo aqui pode entrar para o exército. Agora você está pronto. O mais que fazemos isso. Eu rejeito isso. Com alegria. No chão de cabelo. No chão. Divina imortalidade. Você quer eu? Agora é o Teos. Isso vai servir. Não, 20 heróis não. Mesmo porque eu nem tenho como puxar 20 heróis. Irresistível. Se procurando a agonia mais amada. Só tenho o meu pai de família, o Mendiglis, o Gabriel, o Danich e o Kid. Mas 20 heróis não vai ser não. Então... Nossa, por que está tão perto de você aceitar de ser vassalas? Está bem. Quanto que é para liberar a seita agora? Ah, tá. 4 turnos disponíveis. Pois é, liberaram mais seitas. Tem facção aí que está no detalhe para ser convertida para mim. Você precisa de ser vassalado e irrelevante. 10 mil por paz. Você não está em guerra, mas conquiste leve. Que coisa é? Seu objetivo é literalmente bater em que leve e você não está mais em guerra com eles. Só porque eu estou em guerra com você, né? No Yer, na campanha do Equisto Mundial dos Anões tem que ter 20 heróis fazendo um relizinho no vórtice. Federados por José e Zé. Pronto. Era só que faltava. Meu vassalo morreu. Maravilha. O cara está montado em um pandinha ali. O José realmente fez um grande nome nas campanhas dos anões do meu canal. Quase um Senhor Lendário já. Não lembro qual campanha que ele surgiu, mas... Ele surgiu e marcou presença. Não lembro qual campanha que ele surgiu, mas... Ele surgiu e marcou presença. Então quando saiu o Assembly Kit dos mods, eu pretendo dar uma aprendida como é que faz as coisas. Fazer meus próprios mods. Quanto um desespero e fortes. Quanto um desespero e fortes. Quanto um desespero e fortes. Pode pegar uma demonete aqui Aqui pode atacar a fior de jodrako Derrota acirrada Como? Tem que lutar lá, não sei se a gente ganha também não, tá tudo machucado né Mas vamos tentar Aproveitando que você tá aí, Heorin, que eu te apertar pra você Já pensou no seu personagem do RPG? O demonete do Slaanesh Seguidores do Slaanesh Mas vai dar certo o sanduíche que eu planejei aqui Marauders A sensação de morte O cara fez uma barricada aqui Eu sou uma errada Caralho de machadinhas O cara é um heredade Diversidade de machadinhas Divino, sereno Dos gols Marauders do Slaanesh Avatar! Transforma! Desenvolvê-los! 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 Cabeça o que é? Desenvolvê-los! 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 Não, mas qual que é a classe? Porque isso aí beleza, dá pra fazer, mas... Ambidestria... Talvez poder... Não sei... Tem que olhar melhor o jogo de ambidestria aí. Eu acho que não tem nenhuma regra específica pra isso. Se tiver, acho que deve ser uma penalidadezinha. Qual não é 3D? Desenvolvê-los! 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 Fazenda-los! Caia sua sua! O que diz? Traga-nos a degradação O que flutuamos Como um O que estás Ficou É muito trabalho de corpo, com certeza Muitas coisas estão se batendo ali, não são as armas É, mas tem que ver Você dá uma olhadinha direitinho no livro, pra ver se isso que você quer fazer é possível Porque isso aí eu acho que dá pra fazer nas regras do D&D Qualquer coisa a gente dá uma adaptada pra tentar chegar o mais perto possível Mas eu não sei se dá pra fazer tudo isso aí que você falou não Porque isso envolve com talento, não sei o que, aí tem que ver lá se tem na parte de poderes Mas vê a classe que você quer fazer lá e o resto a gente vai tentando adaptar pra tirar perto O que é isso aí, vô? Aqui não vai dar pra pegar, o negócio que o General não vai deixar. Divina! Smoker! Flore! Black wine! Flore! Adon! Absoluta obediência! Vá! O que? O que? A noção que nos demorou! Bem, nos demorou! O que? Que? Flore! O que? Eu não vou mais até muito longe não, porque eu já dei quase 7 horas de live, tá meio que na média que eu faço. Ou a gente faz durante a live mesmo também, não tem problema não. Tá difícil fazer aquele salteador sair correndo ali, tá bem difícil. Ué, mas você pode fazer um nobre porradeiro, não tem nada a ver. Inclusive no RPG lá que a gente tá jogando o Nicholas, o Tarnathus fez um nobre que usa duas espadas lá. Tá bem legal. Beame! Argonel! Ninguém pode resistir a mim! Demônio de Slaanesh! Gostar ao mar. Abraçam ao poder! Sabe, velha do Slaanesh! Um dano de dor! Provaçam as beiras. Um dos armas de fogo. Também tem um NPC que o Ifrit fez um nobre que usa lança focada em ataque de investida. Ficou legal também. Sim, sim! Nós vamos! Corte, caro amor! Ficou legal também! Virar as costas de uma batalha contra o Slaanesh é difícil. Ficou legal! Não deixe uma batalha contra o Slaanesh é difícil. Ficou legal! Seu time é uma batalha contra o Slaanesh é difícil. Assim, não podemos morrer! Que o Slaanesh! O que foi, hein? Nunca duvidei Mais uma cidade para o meu nobre 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 guild Skelling É que com o nobre você começa com mais coisa Mas ele vai de você Então passa a cidade para Skelling O Heraldo de Slaanesh Temos tantos incêndios para te culpá-lo Slaanesh é jovem Você está submetido Você está submetido Ah, não é à toa que a Carro de Glorificado dá muito dano, Meg É só uma entidade única Aí realmente Expandir Vem Vem Não, é só esse livro mesmo O que você quiser fazer A gente conversa Conversadinha E a gente coloca como Tem um negócio ali que você pode ver Tem um capítulo de poderes Poderes gerais Você pode trocar um poder da sua classe E por um desses poderes gerais Aí se quiser Vê se não tem nada parecido aí Ah, eu estou falando, Meg Dessa Carro de Glorificado que você viu que é forte Não é à toa que ela é forte Porque Ela é uma entidade única Entidade única Tende a ser forte Então É... Tem origem que dá poder A raça Não tem raça que dá poder No tormento Até onde eu sei Mas Se você for Por exemplo, se você for fazer um guerreiro Ou nobre ou qualquer outro tipo É... Dependendo da... Do poder que você for ganhar lá na sua classe E você não quiser pegar esse poder pra você Eu deixo você pegar esse poder por um poder geral Por exemplo Um crescendo de dolor e desculpa Ou se você quiser criar também sua própria origem aí do livro, né? Vamos por isso Você não quer seguir nenhuma origem aí do livro É... Aí você se baseia em alguma ali que você acha que é mais ou menos parecida Aí troca ali o que você recebe dessa origem e te boa por mim, né? Aí você pega uma origem que vai te dar o poder que você quer aí Qual que vai te dar o poder, você escolhe o poder Conversadinha e tudo dá certo, né? Fornica, excelente nome pra um campeão dos Lanets É... É... Menos a arma divina matadora de deuses Essa aí não... Não dá nem pra conversar no level 1 pra pegar ela, né? Mas de resto... Manfred von Karstein Manfred von Karstein A sua mente é sempre que ela tem que ligar E aí É... 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 Tanto é bom Eu vou frialhar a sua mente Na Finge do Tormento eu acho mais fácil fazer do que do D&D Pra ser bem sincero Só na rolagem de atributos que eu faço meio que diferente Eu acho que tem essa opção no livre Que eu faço Com rolagem de 4d6 Aquele sistema, você roda seis vezes 4d6, somos três maiores valores E tiro menor para cada atributo Aí você escolhe onde vai cada número Acho que você deve ter feito alguma coisa parecida Se eu atacar você aqui Você vai correr para algum lugar? Não Mas quem matar meu exército aí é foda Duas demonetes ainda, vamos lá rapidinho Vou esperar meus reforços chegarem aqui Pacientemente Então pode acelerar aí Até o tempo passar Pior que não, tem uns de classe que é bem legal de usar Eu gosto muito dos poderes de classe Mas se você quer fazer umas ideias mirabolantes Isso aí é poder mesmo Poder é para isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.